A Demir, você vem de um bom momento, são dois gols e uma assistência nos últimos quatro jogos. Como você avalia essa desempenho e o que tem feito individualmente para seguir evoluindo? Estou feliz por esse momento, trabalhei muito para isso, mas creio que preciso continuar evoluindo, mantendo esse alto nível, a gente continuar crescendo e subindo na tabela. Esse será o quarto jogo do Bahia contra o Santos na temporada e é mais um jogo decisivo. Como está o foco e a expectativa do grupo para essa partida? O foco a gente tem que manter, independente de contra que a gente vai jogar, o foco tem que estar 100% sempre, para a gente sair dessa situação incômoda. É um jogo difícil, a gente sabe, eles vêm em uma derrota, mas a gente sabe que vão tentar ganhar o jogo, mas a gente tem a consciência do que foi feito nesses dias para fazer um grande jogo e sair com o triunfo. Com um time vindo de um triunfo, a expectativa é de uma Jofonte Nova lotada na segunda-feira. Qual a importância desse apoio e um momento? A gente tem que agradecer muito, né, todos os jogos, casa cheia, tem que enlotecer isso, a torcida tem feito a parte deles e eu creio que a gente vai continuar fazendo a nossa e o apoio deles é incondicional. A gente conta para a torcida sempre aí do nosso lado, a gente continuar triunfando e terminar bem a temporada. E aí E aí